O Dr. Mauro nos falará sobre o SAPI, não podia ser outra coisa, sistema AGU de inteligência jurídica, eu de imediato passo a palavra para ele. Muito obrigado. Agradeço a introdução feita pelo Rodrigo, o convite feito pelo colega, o Dr. Eugênio. Agradeço a presença, vejo, de vários conhecidos na área de processo eletrônico, pessoal do Procuradoria Geral do Estado, pessoal do TGF da Quarta, para o pessoal aqui da PRU, que trabalha com o SAPIAS. Agradeço ao público, o cativo é sempre mesmo na área de processo eletrônico. Então, tá. Eu acho que o foco da minha palestra seria o impacto da inteligência artificial na advocacia pública, no ramo da advocacia, e de forma mais específica no ramo da advocacia pública. Só que a palestra do professor Santorini foi tão boa, dá vontade de continuá-la, né? Dá vontade de continuá-la. Porque vários dos temas, eu vou procurar até fazer essa correlação para tornar mais interessante, eles acabam se indicando. Várias das observações, das ponderações que o professor Santorini fez, elas vão ser retomadas, às vezes num contexto um pouco diferente, às vezes num mesmo contexto. Então, eu vou falar sobre inteligência artificial. Aí eu vou... Não sei quem está controlando os slides. Ah, sou eu? Ah, obrigado. Pera, viu? Se a tecnologia... Deixa eu só ver como que eu passo. Ali, distorci um pouco o tamanho da tela. O que que acontece? Primeiro, eu pergunto o que é a inteligência artificial, certo? Se você soube pegar... Primeiro, a inteligência artificial não é a mesma coisa que era quando eu entrei na faculdade de eficiência da computação. Há muito tempo atrás, os grandes problemas da inteligência artificial eram coisas que hoje já foram resolvidas, certo? Então, por exemplo, quando eu estava na faculdade, o que era tema de pesquisa e era reconhecimento de letras. Eu lembrei do PDA, o Personal Digital Assistant, que o professor falou que ele tinha, o Gêneros, era o nome de um deles. Não se tinha reconhecimento de letra, de letra por símbolo, naquela época. As pesquisas eram todas nesse sentido. Não se tinha reconhecimento facial, só para dar um histórico na linha do tempo. Os homodíticos da época confundiam... Vocês vão se lembrar desses macacos com seres humanos, tanques de guerra com sombras de pessoas e por aí vai. Hoje, esses softwares são incrivelmente mais precisos, né? Conseguem detectar mesmo com câmeras de baixa resolução e com máscaras pessoas, e descobrir quem é a determinada pessoa só por causa dos dados antropométricos da pessoa, distância dos olhos, distância de olhos e nariz e por aí vai. Os robôs não andavam, robôs, não tinha drones, não se tinha a computação gráfica, as minhas aulas de computação gráfica eram uma piada perto de hoje, eram extremamente primitivas. Hoje, a gente está no... A discussão é o deepfake, são vídeos que são feitos reproduzindo pessoas, que é a qualidade da voz. Vocês já devem ter visto o vídeo do Obama, visto de várias outras autoridades, e que é impossível de um leigo saber se é o Obama ou não que está falando. Então, como que a gente vai... E aí eu toco naquele ponto que o professor falou que se antes um dos problemas era a informação, colocar a informação como pública, hoje o problema é o acesso à informação e saber se essa informação é veraz ou não é veraz. Então, isso é um outro problema que, fazendo um cotejo com a apresentação dele, se coloca hoje. Então, de se ter, por exemplo, se evitar falar coisas por Twitter, de se ter canais oficiais, porque já se tem tanto ruído na internet que o ideal seria que nós sentamos menos esses canais oficiais que foram desprestigiados e que agora voltam de novo em cena por causa disso. Então, aquela computação, aquela inteligência artificial era outra inteligência artificial. Não era a inteligência artificial de hoje. O reconhecimento de voz, outro exemplo, era tanto a produção, porque são dois problemas diferentes, eu consegui pegar um texto escrito e fazer a leitura desse texto escrito pelo computador e conseguir entender a voz humana falada, são dois problemas distintos, que na época eram bem incipientes. Então, é difícil conceituar o que era IA naquela época e hoje, porque a própria IA mudou muito. O que eles falam é o seguinte, o grande objetivo da IA é mimetizar o homem, mimetizar o pensamento humano, mimetizar não só o pensamento do homem, todas as formas de atuação do homem, o andar do homem, o enxergar do homem. Porque, por exemplo, o quanto de inteligência tem no reconhecimento de um copo, certo? ou no reconhecimento de uma imagem. E isso é IA. Então, não é só resolver problemas, é reproduzir e mimetizar o próprio comportamento humano. Isso daí é o conceito que se coloca ali e é mais ou menos as subdivisões que a área da IA toma. Então, por exemplo, a parte de processamento de linguagem natural, a parte de processamento de imagens, de reconhecimento de imagens, de fala, de produção de fala, de robôs que tentam mimetizar o andar do homem, o caminhar do homem. Então, a IA trabalha muito nisso. Certo? E, nesse sentido, o conceito permanece inválido de antes e de hoje, apesar das mudanças significativas. Os problemas que são colocados é que são diferentes, que eles já foram resolvidos e outros se abrem. Ali eu coloquei o conceito, então, do autor, aquilo ali era um texto clássico de inteligência artificial. Então, é um artefato construído pelo homem da inteligência artificial em um ambiente controlado. Hoje, esse ambiente controlado está cada vez mais amplo de propósito geral, mas antes não era de propósito geral, por um período contínuo de tempo em que apresente um comportamento dito inteligente ou que me metia no comportamento humano. Certo? Então, em todos os sentidos possíveis, até no tato, se procura reproduzir o comportamento humano. Tato, olfato, visão, eu coloquei ali, todo mundo conhece o S-Word, que é uma série famosa, eu adoro ela, e ali, para mim, é a personificação do que seria o atingimento, vamos dizer assim, a conclusão da IA. Quando a IA terminaria, enquanto campo de pesquisa, quando a inteligência artificial encerraria as suas atividades por exaurir o seu objeto. e essa série é mais ou menos isto. A gente não consegue mais distinguir o grande truque da série é que você não sabe quem é robô e quem não é, você não sabe o que é humano e o que não é. A mímese, a cópia do comportamento humano, quer nos movimentos, quer no funcionamento da inteligência, quer na reprodução até dos próprios sentimentos, ela atinge tal grau de perfeição que você não consegue mais distinguir uma coisa da outra. Coloquei os campos ali e aquela figura ali de um dos atores da série reproduz bem isto. Os robôs da série, do Western World, eles têm visão, audição, linguagem, locomoção, resolução de problemas que nem o ser humano consegue fazer. E aí fica a pergunta. A informática, ela é disruptiva? Estou usando o meu logismo aí. Ela é disruptiva? Ela é capaz de quebrar as coisas? A inteligência artificial, porque o grande questionamento que a gente coloca, que a gente vai aprofundar, é justamente isto. O que acontece quando a gente pega uma coisa como o IA e aplica no direito? O direito, ele vai ficar imune às alterações, às mudanças de tecnologia? O próprio professor aqui já deu testemunho de que não. Certo? De que não vai ficar. De que adaptações teriam que ser feitas. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte. Muitas das vezes, a informática não vai... e isso é óbvio que não por parte do poder público, mas por parte da iniciativa privada, isso está dando sério a um grande conjunto de questionamentos e novas leis, os privados não estão nem respeitando as barreiras legais que são colocadas para o uso da informática. E se ela é tão disruptiva assim, quais são as consequências que a gente vai ter disso? E na trilha dessa palestra, o que vai acontecer na área da advocacia pública? Isso daí é uma imagem, essa imagem real de vários aparelhos que vocês conhecem. Uma câmera fotográfica, uma carta, um telefone, um despertador, um jornal, um livro de fotos, um equipamento de som, aquele ali é um white noise, é um equipamento para fazer a criança dormir, um GPS, tem mais uma dezenas, é um scanner, estou vendo aqui alguns, eu não consigo ver, está muito longe, uma televisão, um fax, um equipamento para tocar música, certo, e aqui a gente continua. Tem mais, uma calculadora, um metrônomo, um nível, certo, um bloco de notas, um gravador, uma secretária eletrônica, vocês já devem estar imaginando o que isso daqui tudo virou. Isso daqui tudo virou, isso daqui virou um celular. A gente pegou mais de 40 coisas diferentes, mais de 40, bem mais de 40 coisas diferentes, 40 tecnologias, 40 produtos, 40 indústrias, 40 segmentos produtivos, e praticamente extinguiu esses segmentos produtivos e colocou isso tudo dentro de um celular único. Então, o celular faz tudo que está ali e modificou todos aqueles, os exemplos são inúmeros, a gente lembra do Netflix, que quebrou com todas as locadoras, agora, o que ninguém sabe, o Netflix começou como sendo a locadora nos Estados Unidos e ele fazia uma política que podia pegar o filme e não devolvia o filme. E assim ele cresceu, enormemente. E aí, depois, o Netflix cresceu enormemente, ele foi para a plataforma digital e reinventou o próprio negócio, quebrando todos os seus concorrentes, os blockbusters e todos os locadores de esquina que a gente conhece. mas são exemplos de quão disruptivo a informática pode ser. A gente brinca que a maior empresa de motoristas particulares não tem nenhum carro, que é o Uber, a maior empresa de hotéis não tem nenhum motel, que é o Airbnb, a maior empresa que faz contratação de serviços não tem nenhum serviço, que é tipo o Yelp da vida, que só faz intermediação e por aí vai. Então, uma outra grande é a Booking, que também não tem nenhum motel, e começa a briga entre elas próprias, entre a Booking e a Airbnb, para saber, entre o Netflix e as soluções que virão, para saber quem é que vai sobreviver. O fato é que, a cada cinco ou dez anos, a indústria é abalada e se reinventa e vários segmentos, por exemplo, o segmento do livro publicado, o segmento de jornais, todas essas profissões, elas foram afetadas pela informática. A advocacia pública, ela vai ficar ilesa, ela vai passar em colome, essa é a pergunta que eu faço. Ela é a prova de bala? O poder, o impacto gigantesco que a computação tem em todos esses 40 segmentos que eu coloquei ali, de praticamente extinguir alguns deles, ninguém vê mais Walkman, por exemplo, certo? Ninguém vê... Várias coisas simplesmente desapareceram, GPS, GPS não existe mais, o TomTom, exato, que eram os grandes da época, ninguém imaginava. Indústria de mapas, desde o cara da esquina que vendia o Globozinho, será que depois do Google Earth ele vai conseguir vender o Globo? O Guia Michelin, exato, quanta coisa mudou? Será que nós da advocacia pública vamos ser fortes o suficiente e mantermos a tradição do direito de ser a área que menos muda? Eu acho que não. Certo. Aquilo ali é um estudo, eu acabei passando o slide, desformatou um pouco, que foi feito pela Universidade de Oxford, nos Estados Unidos, é um estudo bem extenso, sobre o impacto da informática nas profissões. Certo. E eles simplesmente falaram que num espaço de 10, 20 anos uma série de profissões vão desaparecer. Grande probabilidade, ali tem a margem de probabilidade. Por exemplo, telemarketing, 99% de chance de desaparecer. Certo. Caixa, seja de supermercado, seja caixa de banco. 97% de banco, então, consumir antes, praticamente consumir, e o banco inteiro vai estar dentro do teu bolso. Certo. Então, é uma coisa insana. Ali eles colocam, nos Estados Unidos, eles têm a figura do loan officer, que é o cara que dá empréstimos. Certo. Que é o gerente de empréstimos. Hoje tu consegue fazer a contratação de empréstimo com análise automatizada do teu perfil de crédito. Automatizada. Tu pede o dinheiro e o dinheiro já aparece na tua conta por causa de cruzamento de barras de dados. E aí, eu faço de novo um link com... faço uma conexão com a palestra do professor Santolini. Acabou de sair a regulamentação do cadastro positivo por parte da PGFN. Certo. Que é outra coisa que vai incentivar a análise automatizada do crédito. Reparem como as coisas começam a ficar interligadas. E aí, a profissão do gerente que faz a concessão do crédito, pelo menos para microcrédito, desaparece. Porque não vale a pena tu pagar uma pessoa, tudo são cálculos. A taxa de inadimplência é X. Certo. Eu preciso dessa pessoa para reduzir a taxa de inadimplência. Mas, se eu consigo essas informações, eu consigo eliminar o intermediário. E essa eliminação sucessiva de intermediários não termina. A figura de bibliotecário. Aí, o exemplo, o Eugênio foi perfeito. Lá na Universidade de Chicago. Foi perfeito. Para legal. Isso daí é interessante porque isso nos afeta diretamente. O para legal é uma figura que seria como se fossem os júniors. No Brasil, os advogados júniors. Mas não júniors, um pouco menos do que o júnior, na verdade. O para legal faz pesquisas de jurisprudência. Ele faz aquelas atividades burocráticas que são específicas de um escritório de direito. E aí, eu pergunto, por exemplo, pesquisas de jurisprudência. Não é precisar de uma pessoa para ir lá pegar as antigas RTs? Vocês lembram dos revistas dos tribunais? Tinha uma parede nos escritórios, eram RTs inteiras e fazer pesquisas de jurisprudência tribunal. Então, assim, as coisas estão mudando muito rápido. E dificilmente a área do direito vai ficar em pó. Sempre, agora, o direito, ele, se ele sabe que ele vai ser alterado profundamente, ele vai, não quer dizer que ele não vai espernear. E ele esperneia. Esperneia forte. O direito, ele quer manter, de certa forma, as coisas como ela. O direito, ele é um dos braços que a gente tem de ter segurança jurídica. É um dos pilares nossos, a segurança jurídica. E a segurança jurídica, ela pressupõe que as coisas não vão mudar muito rápido, porque se as coisas mudam muito rápido, a gente não tem segurança. Então, as coisas, elas têm que se acomodar dentro de uma... A informática, ela tem que se acomodar dentro de um passo diferente no direito, quando a gente fala do direito. Só que esse passo, às vezes, não é sempre bem respeitado. E aí eu vou fazer outra conexão com a palestra do professor Santolini. Isso daí, gente, se a intervenção artificial mimetiza a função do advogado, o que um advogado faz, em essência? Nós temos ali a justiça, simbolizada ali pela balança. Uma intimação, hoje, as intimações aqui na quarta região, no âmbito da Procuradoria Regional Federal, não se recebe mais nenhuma intimação que não seja eletrônica. Nenhuma intimação. E mais, não se recebe nenhuma intimação pelo próprio PROC, pelo sistema de processo eletrônico. Todas as intimações para a Procuradoria Regional Federal, ela vem pelo modelo nacional de ser a prioridade. A gente completou o ciclo e agora a gente está indo para a PRU. A PRU, aos poucos, a PRU já tem várias das unidades dela que recebem as intimações de forma eletrônica e não recebem mais intimação pelo próprio PROC. O que significa isso? Significa que a intimação ela desaparece lá da justiça, não desaparece, mas ela migra por mágica lá da justiça e aparece como um prazo dentro do computador do usuário dentro da AGU. Não tem mais a ciência dos autos, a carga física dos autos, não tem mais nada disso. Não tem nem mais usuário e senha que entra lá no login da pessoa para ela poder ver quais são os processos e os prazos que ela tem. O prazo aparece e o prazo é consumido por um sistema de processo eletrônico através do modelo nacional de interoperabilidade. Isso entra dentro de uma estrutura gigante. Eu gosto de lembrar que o mesmo tamanho e a mesma musculatura em termos institucionais que o Poder Judiciário tem, a Advocacia Geral da União tem por uma questão de que nós somos partes dos processos que lá correm. Então, quando, sei lá, é uma grande dificuldade distribuir um processo, aqui também é uma grande dificuldade de distribuir um processo. A gente saber para qual setor aquele processo tem que ir. Porque nós temos dezenas de setores aqui dentro da AGU e o processo tem que ir para o setor certo. Assim como quando é feita a distribuição de uma inicial, a gente tem que ter a certeza de que aquela inicial vai para a vara certa. Então, quando essa intimação chega, ela chega num bolo de intimações. Chega 7 mil, 8 mil, no caso lá da Procuradoria Regional Federal da Quarta Região, a gente chega a receber mais de, só do Eproc, mais de 16 mil intimações num dia. Correntes, assim, porque a gente recupera as intimações considerando três grandes setores, que é o Serviço Tribunais, o ETRBI e o GF Previdenciário, dá esse volume, dá um volume gigantesco. Cada um dá mais ou menos 7, 6 mil intimações, dá mais de 20 mil intimações num dia. Então, vocês imaginam o que seria receber eletronicamente 20 mil processos? Se a gente fosse na justiça e pegasse 20 mil processos? E como que a gente teria que distribuir 20 mil processos? Isso é insano. E a gente tem que fazer toda essa distribuição automática e esses 20 mil processos, eles têm que estar mais ou menos em uma, duas horas, onde? Na caixa do procurador, para o procurador poder atender. Então, esse segundo símbolo que é o organograma é isso. A gente recebe 20 mil intimações eletrônicas e a gente tem que distribuir essas 20 mil intimações eletrônicas e fazer com que essas intimações caiam na tela do procurador certo. Depois, essa intimação vai virar o quê? Vai virar um prazo para o procurador. E ele vai ter que atender aquele prazo no meio de dezenas e centenas de outros prazos. Ele vai ter que precisar do quê? De ter um sistema para poder fazer a gestão disso. De todos aqueles prazos que ele tem que atender. São audiências, são petições que ele tem que fazer, são manifestações. E aí, por fim, ele vai se manifestar. Aí é o trabalho de produção intelectual dele. E ele vai devolver aquele prazo para a justiça com a manifestação dele. Então, como é que nesse processo, que é o do fazer do advogado, a gente consegue primitizar o que ele faz? Certo? Consegue, através do computador, reproduzir, copiar, auxiliar aquilo que ele habitualmente faz. Então, qual é esse impacto? Primeiro, o apoio de fluxos de trabalho. Imagina distribuir sete mil processos. sete mil vezes três, nesse caso, vinte e um mil. Certo? Vinte e um mil intimações. Como é que a gente atua para poder fazer com que essa enxurrada, porque ela entra unificada e ela tem que se capitalizar. Como que a gente consegue fazer isso? Depois, apoio à produção jurídica. Como que a gente auxilia o advogado na produção jurídica do texto que ele tem que fazer? E depois, subsídios, que eu separei porque é uma coisa tão importante quanto jurisprudência, nutrina, teses. como que a gente auxilia ele na confecção da tese dele? Certo? E, por fim, as junimetrias, que são as métricas do direito aplicado. E aí, eu abro um pouquinho, parênteses, ficou meio desformatado, mudando de formato, eu fiz para a Apple, e aí, na hora que muda, desformata um pouco. a da Sociedade Brasileira de Junimetria, que é um texto bem interessante feito, colocado lá no site da Sociedade Brasileira de Junimetria, falando o que é a junimetria. A junimetria é a estatística aplicada ao direito. Certo? Só que, assim como a informática está tendo um impacto disruptivo, também é a estatística. Porque a gente, finalmente, está conseguindo ter grandes coleções de dados. A gente está tendo o que eles chamam de Big Data. hoje, todas as decisões de um tribunal, a gente consegue elas de forma eletrônica. E a gente consegue processar essas informações de forma eletrônica. Então, a gente consegue extrair informações e métricas sobre a atuação concreta do Poder Judiciário dos advogados, que antes a gente não conseguia ter essas métricas. Quando a gente tem essas novas informações, essas novas informações geram outras perplexidades, geram outras ferramentas, geram outros problemas que se colocam. Recentemente, teve uma lei na França que tentou proibir o uso da jurimetria. Vamos ver até onde essa legislação vai. Mas, é como se fosse uma tentativa de... Não entendo bem, porque vai ser complicado se segurar essa, de garantir, sei lá, um pouco de privacidade. Porque a minis, legis, aí a gente consegue captar. Essas informações não são usadas sempre por bem. A gente sabe disso. são usadas por mal, às vezes, para conseguir mais lucro e lucro que não poderia ser conseguido daquela forma. A iniciativa privada, ela avança até ela encontrar uma barreira legal que dê os contornos da atividade privada. Quem dá os contornos da atividade privada é a lei. Porque, enquanto não tem lei, como o próprio professor Santolini falou, a regra é a liberdade para os privados. Os privados são livres para fazer o que quiserem. Só não são livres se a lei se indetermina. Então, é a lei que vai dar justamente esse controle legal. E o que você está fazendo com esses dados? Esses dados estão sendo usados da forma correta? Os dados pessoais estão sendo usados da forma correta? A gente sabe que, infelizmente, não. Hoje, o Facebook está lá no Congresso americano dando explicações todos os dias por causa de uso incorreto de informações privadas. Por causa do uso das nossas informações que a gente passa para o Facebook. E ele comercializa, ele usa isso para a campanha eleitoral, usa para o Diabo Aquário, sem o nosso consentimento. Então, isso é um dos desdobramentos e dos efeitos da jurimetria que a jurimetria vai ter. A partir do momento em que o poder judiciário entra para dentro desse suporte digital, ele vai começar a ser medido. E a partir do momento em que ele começa a ser medido, estatísticas vão ser geradas. E essas estatísticas vão poder ser usadas, por exemplo, para se conseguir brechas que antes não se conseguiam antes. Conseguir caminhos facilitadores. Não significa que esses caminhos sejam ilegais, mas, por exemplo, você pode tentar conseguir jurisprudência. Onde ajuizar a ação? Você pode chegar para despachar com um determinado magistrado com todas as decisões anteriores dele sobre o mesmo tema. Você fala assim, olha, o senhor decidiu esse caso em 19 meses. Em 19 meses, o senhor deu o ganho de causa à minha tese. ou seja, isso daí vai iniciar uma nova forma de atuação judicial à junimetria. A sociedade de junimetria brasileira, o conceito científico dela não à toa, e não por acaso, é composto por pessoas brilhantes. O Fabio Lua Coelho, o Carlos Alisson, o Tessio Sampaio Ferraz Jr. E agora eu vou falar do Sapiens. E o Sapiens, ele procura atuar naquilo ali, que é a mimetização e comportamento do advogado. Ou seja, aplicar esses insumos, essas ferramentas que a gente tem de inteligência artificial para alterar a forma como o advogado trabalha. Mudar esse... Dar o primeiro passo para aquilo que eu falei, para essa questão de ser disruptivo. Daqui a alguns anos, o trabalho do advogado ser completamente diferente do que ele era e vai ser completamente diferente do que era 10 anos atrás. Então, o primeiro é essa parte que apoia os fluxos de trabalho. Então, é a filtação automatizada de um processo a um setor. Quando a intimação eletrônica ela chega no Sapiens, a gente primeiro detecta se esse processo já passou dentro da casa. Se esse processo já passou dentro da casa, a gente rastreia todo o caminho do processo dentro da casa. e vê o último setor que esse processo parou. Porque tu pode ter conflitos de competência dentro da casa. E aí a gente vai redistribuir esse processo para onde? Para o último setor. Então, o processo automaticamente ele já chega, ele já é afetado por esse último setor. se ele chega pela primeira vez, o Sapiens tem como inferir qual setor da casa vai receber. Como? Com base no Big Data, com base em todos os outros processos que aqueles setores da casa receberam. Então, você tem um setor, por exemplo, que só recebe processos cujos assuntos são administrativos, certo? E de primeiro grau. Quando tu joga uma, que a gente chama de rede baseana, esses dados, tu facilmente consegue saber a probabilidade daquele processo ser dedicado a um dos setores. Porque basta tu fazer a seguinte pergunta. Esse processo tem esses assuntos, tem essa classe processual, veio dessa justiça, da justiça federal, certo? Qual a probabilidade de ser dos setores da casa? Como eu já sei como todos os outros processos que chegaram na casa foram distribuídos, basta fazer uma maçaroca de cálculos ali, certo? Que é o que a rede baseana faz e tirar a probabilidade daquele processo ser distribuído para cada um dos setores. Isso no caso da AGU, como a divisão de competências da AGU é menos complicada do que a da justiça federal, a margem de acerto é muito grande. A justiça federal tem mais, vamos dizer assim, sutilezas que tem que ser respeitadas e aí a distribuição às vezes é um pouquinho mais complicada. Mas aí já as redes baseanas que são um comportamento preditivo, de inferência, já é a primeira coisa que a gente pode... Hoje, eu gosto de falar isso, os nossos setores que distribuíam processos eram compostos por 20, 30 pessoas. Hoje, tu tem um servidor que trabalha uma manhã fazendo isso. Ou seja, é um impacto do tamanho do mundo. A gente fez um cálculo há um tempo atrás que só para cadastro de processo na quarta região, no âmbito das duas, da PRU e da PRF, se gastava cerca de 4 milhões de reais, mais ou menos, só para cadastrar processos. Hoje, não tem mais cadastro de processo. Cadastro de processo sumiu, desapareceu. Certo? E a distribuição de processo está cada vez mais facilitada, porque hoje também o Sapiens faz a distribuição automatizada desse processo. E ele faz todo o balanceamento de carga. Como a gente não tem o princípio do juiz natural e outros limitadores do poder judiciário, a gente tem maior liberdade de organização interna, a gente pode usar, quanto mais liberdade, mais eficientes são as técnicas que vão fazer uma distribuição automatizada. A gente consegue fazer uma distribuição automatizada. E o Sapiens faz um balanceamento de carga em que você tem certeza que no final do mês a carga que os procuradores receberam é muito pequena de divergência de um em relação ao outro pelo volume de processo que eles receberam. E esse balanceamento de carga vai cada vez se aperfeiçoando mais. No início, ele só considera o processo bruto sem considerar o IVT, que é o índice de... o de vocês é ICJ, IVTJ, que é o índice de valor do trabalho jurídico, sem considerar isso. No futuro, considerando isso. Ou seja, sou pesando ainda eventuais complexidades que aquela intimação pode trazer. Certo? Então, outra questão que o Sapiens ajuda é na identificação de fluxos habituais para encaminhamentos. Então, ele ajuda a fazer o encaminhamento. Depois, lá na frente, eu mostro uma tela. Aí, o apoio à produção jurídica. O Sapiens tem um editor integrado. E esse editor já pega o contexto da intimação judicial que foi recebida. Ou seja, isso é extremamente importante. Antigamente, quando o advogado recebeu o processo, o que ele fazia? Pegava o processo, olhava de trás para frente e ia lendo. Hoje, o computador já faz isso. Então, quando o processo chega, a intimação chega para a gente de forma automatizada, a gente já sabe do que se trata aquele processo, a gente já sabe em larga medida o que precisa ser feito naquele processo e, mais do que isso, a gente já sabe todo o contexto daquele processo. A gente já sabe o que foi produzido, documentos que foram produzidos, cálculos que foram feitos, quem são as partes. Então, por exemplo, coisas que o Sapiens faz no previdenciário, isso daí já vai estar entrando agora. O Sapiens identifica se é uma citação ou se é uma intimação inicial naquele processo. Por exemplo, deferimento de um aliminar, mesmo antes da citação. Ele identifica de forma automática e já pede do seu previdenciário para o INSS. Ele pede o resumo de todos os dados do segurado da Previdência antes do procurador analisar. Por quê? Porque a justiça nos encaminha a relação de partes com os CPFs. Então, a gente pega essa relação de partes com os CPFs, a gente já sabe que um processo é um processo previdenciário. Já tem. Eu coloco ali. O controle de dispendência é automatizado. Ele já gera uma certidão com a probabilidade, com todos os processos que têm grande probabilidade de colidirem com aquele processo, querem de dispendência, querem coisa julgada. Isso já vem junto com a inicial, com o recebimento da citação e já vem o dossiê pronto para a pessoa. E a gente, por exemplo, hoje a gente está conversando com o previdenciário, mas o setor de servidores públicos vai receber nas ações de servidores públicos um dossiê prontinho com base nos dados do CIGEP. Porque a gente vai detectar que aquilo ali é uma ação de servidor público e já vai fazer o dossiê do servidor público com a pasta funcional, contra-cheque, tudo prontinho para a pessoa já poder passar os olhos, o procurador já poder passar os olhos. Então, isso é um primeiro passo que a gente adianta, porque a gente tem uma interligação e uma interoperabilidade maior com os outros sistemas do Executivo Federal, então a gente já consegue fazer essa extração. E as informações do dossiê são gigantescas, porque elas já são consolidações de outras informações. Certo? A intenção no futuro é ampliar cada vez mais isto. Então, por exemplo, a gente está com a PGU, certo? Trabalhando para ampliar a questão do Laboratório de Inteligência, do Labra, que foi desenvolvido de tentar apropriar, não é uma coisa um pouco mais delicada, mas de tentar apropriar elementos de inteligência e tentar automatizar esses elementos de inteligência. Certo? Agora foi aprovado, até para o professor Santolim saber, uma norma que... porque antes o grande hub de informações fiscais era exclusivamente a Receita Federal e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. agora foi aprovada uma lei autorizando a Procuradoria Geral Federal, porque ela tem órgãos de cobrança, certo? A obter, é óbvio que, nesse caso, a Procuradoria Geral Federal vai pedir em nome da... A autorização foi para a Procuradoria Geral Federal, mas ela vai pedir em nome da GU, porque, na verdade, os órgãos de cobrança são maiores. A advocacia da União tem órgãos de cobrança de recuperação para obter as informações e a gente vai firmar uma série de convênios com a Fazenda, com a Receita Federal, para a gente obter esses dados para criar cada vez mais essas conexões dos big data, certo? Ter acesso aos sistemas deles para automatizar a produção dessas informações. Então, essa é a questão dos subsídios que eu falei, de apoio à produção jurídica, então, tu tem ali, fornecimento integrado de subsídios, de dossiês no contexto da atuação do advogado, tudo o que é produzido pelo advogado, antigamente, ele guardava no pendrive, no dropbox, como o Sapiens exige que a produção jurídica seja colocada dentro dele, ele indexa tudo e ele usa tudo como referência. Então, tudo o que a pessoa produz acaba voltando para ela, ou seja, a gente está fomentando a criação do nosso próprio big data jurídico, como a gente tem uma quantidade gigantesca de advogados, mas isso daí vai se reverter enormemente ao nosso favor. A gestão de uma base de subsídios, depois eu vou falar isso, no Sapiens, tu tem como criar uma base canônica de subsídios para o advogado de tese, de modelo, de discredência, de lei, isso daí fica acessível no editor de texto do Sapiens na hora que a pessoa está produzindo, é como se o parágrafo do editor de texto fosse a chave de pesquisa do Google. Então, quando a pessoa dá o enter no parágrafo, a gente usa o texto que ela própria produziu para trazer subsídios para ela. E aí é um mecanismo que retroalimenta, porque aí a pessoa pega e arrasta um subsídio que ela achou e aquele subsídio que entrou ajuda a pesquisar outros subsídios que por aí vai. o editor, ele é na nuvem, ele é integrado, certo? E aquilo que eu falei, tudo que a pessoa está produzindo ali naquele editor, de certa forma, é o grande irmão, está sendo indexado. A identificação automatizada é inteligente no contexto da tarefa. Por exemplo, quando a pessoa produz a peça, ela pode botar vários metacampos na peça. O juiz é um metacampo, tu não precisa identificar o juiz, ele substitui o juiz pelo nome do juiz, certo? O processo é um metacampo, porque ele substitui o processo pelo número do processo, as partes são metacampos. O próprio cálculo pode ser um metacampo e por aí vai. Esse é o contexto da tarefa, o contexto é enorme. E a gente pode ampliar esse contexto enormemente. Por quê? Porque como o nosso, como o Sapiens, ele funciona como um sistema único que pega desde o setor de cálculos, pega a produção de pareceres, pega toda a atividade jurídica da AGU, então a gente consegue interligar tudo, a gente consegue, por exemplo, colocar um metacampo que seja o cálculo que vai ser oferecido na inicial. Então, o procurador, na hora de produzir a peça, ele não vai precisar pegar o cálculo, juntar o cálculo. Aquele cálculo já está relacionado com a tarefa dele e ele já consegue fazer isso com o Sapiens. A gente fez um caminho, vamos dizer assim, virtuoso, para reduzir cada vez mais o nível de intervenção humana. Certo? E aqui, apoio preditivo, que é aquilo que eu havia falado, que é a parte mais interessante. A gente consegue chegar, a gente fez vários testes, a gente acabou desabilitando isso por causa de problemas no modelo de nacional de interoperabilidade, mas quando chega a intimação para a gente, a gente já consegue até, se for um recurso repetitivo, saber qual é o recurso. Exatamente qual o recurso que vai ser usado. Por quê? Porque a gente já sabe que aquela, quando chega a intimação, eu sei de qual decisão é aquela intimação. A que decisão, ela se refere. E eu pegando essa decisão, eu consigo clusterizar. O que é clusterizar? Achar decisões que são muito próximas daquela decisão. São parecidas semanticamente com aquela decisão. E eu consigo ver tudo o que foi feito naqueles outros casos que chegaram para a gente. Quais os recursos que foram usados? Quais que foram usados mais recentemente? Quais que foram usados em maior número? Então, eu consigo propor antes do advogado tocar na intimação qual o modelo que ele vai usar. E mais, se for uma decisão repetitiva, por exemplo, matéria de direito, como tem centenas de casos em que tem que simplesmente recorrer da mesma coisa de forma igual o tempo todo, porque a única discussão que está naquele processo é uma discussão de direito, praticamente a margem de acerto é de 95%, 97%. para não falar 100%, certo? E tu tem ali um nível de automatização incrível, que é tu ter, tu passa de ter que fazer algo para conferir algo, que é algo completamente diferente, por causa dos sistemas de inferência, certo? E do Big Data. Então, é isso. Tu tem uma detecção automatizada, o Gênero vai falar de uma experiência de coisa julgada, que também é um apoio preditivo, porque não é algo fácil de detectar coisa julgada de dependência. Tu tem uma detecção automatizada de subsídios também de forma preditiva. Tu adivinha que a pessoa vai precisar daquilo e o menos que ela pediu, tu já pede. Então, isso daí são todos tentando se mimetizar o comportamento do advogado, certo? E, por fim, o Sapers tem um apoio, assim, forte à questão de jurimetria, para tu ter um rastreamento, certo, fino, de todas as teses e modelos que foram usados e do sucesso da eficácia das teses e dos modelos que foram usados, certo? Ou seja, a gente saber em qual tribunal a gente ganha, em qual tribunal a gente perde, o que a gente ganha, o que a gente perde, e aí vai. Jurimetria da atuação processual e da sua eficácia. Aí eu coloquei telas, aquilo ali é um editor, e aí a pessoa digita um parágrafo ali na lateral, tem todos os subsídios, basta ela arrastar e jogar para o lado de cá, certo, que ela já se apropria do subsídio incorporado, certo, na peça dele. Isso daí é uma tela para distribuição automatizada, que é aquilo que eu falei do ajuda no fluxo de trabalho, que a gente recebe 7 mil intimações, e daí é para auxiliar na distribuição das intimações. Certo. Isso daí é uma sugestão de modelos, mas o modelo poderia, e aí vai entrar uma questão chave, que é a questão de regulamentar o uso da inteligência. Ah, o modelo já vai aparecer para o advogado, o advogado vai precisar conferir o modelo. O peticionamento pode ocorrer sem intervenção humana, quando a probabilidade é acima de 99%. E aí, questões éticas de toda a ordem vão aparecer, né. A OAB vai ter que regulamentar isso, porque hoje já é possível o peticionamento sem intervenção humana. Hoje já é possível a gente receber uma intimação, detectar o que tem que ser feito e peticionar, sem intervenção humana. É óbvio que tem uma margem de erro associado aí. Tu pode errar, errar é feio. Mas vamos supor, é o que eu falo, com a assistência judiciária gratuita dada, concedida de uma forma tão ampla, o erro vai ser punido. E eu sou um dos maiores críticos da assistência judiciária, porque para mim é a irresponsabilização da atividade advocatice, quando você amplia ela demais, entende? porque vira um escudo para tu poder fazer o que tu quiser ali dentro, tu não vai ter ônus, tu não vai pagar nada. Hoje, eu, no meu entender, está sendo concedida a extensão muito maior que deveria ser dada. E aí, isso vai ser um problema para o judiciário. Certo? Vai ser um grande problema para o judiciário, porque esses escritórios, isso daí, aí a gente vai entrar na área de direito e economia, isso daí vai ser um indicador muito forte para a atuação, porque a atividade jurídica, ela é uma atividade econômica e ela vai se moldar aos incentivos, certo? E as penalizações que são dadas para ela. E se a gente só tiver incentivo, 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 que é o que a gente acontece hoje para essa judicialização cada vez mais massiva, mais maciça, mais intensa que a gente tem hoje, então vamos chegar nessa realidade, ter robôs peticionando, sem o que a gente saiba, que tem um robô ali peticionando. E como é que o AB vai poder fiscalizar isso? Devolva a volta e modriga. Aí, isso daí é a sugestão de fluxos que o Sapiens faz e esse é o novo Sapiens, que é o que eu queria falar para o pessoal ali, que é o SUC, faltou um P, é um sistema único de propriedades públicas, faltou um P ali, o Lang me corrigiu, esse é um novo LO, que é um novo sistema que a gente está fazendo. que é a tentativa de fazer algo muito melhor. O Sapiens é o primeiro sistema que a gente tem conhecimento que usou a inteligência artificial no Brasil. A gente não tem conhecimento de nenhum outro sistema que nos tenha antecedido na área do direito, de forma intensa, de usar machine learning, de usar essas tecnologias mais qualificadas. Talvez tenha. e aí eu estou cometendo a impropriedade de um autoelogio que é falso. Mas fomos um dos primeiros, vamos colocar assim. E agora nós temos o dever de refazer a casa toda do zero, certo? Porque se a informática é disruptiva, a gente tem que quebrar os pratos e as casas a cada 10 anos, certo? E a gente vai ter que refazer as coisas, porque não vai dar para a gente, a gente não vai conseguir manter as coisas no patamar que a gente... A gente antes vinha, eu falava isso, a justiça estava assim, olha, muito distante da gente. Muito, muito distante. A gente olhava o nível de informatização do poder judiciário, a gente estava quilômetros de distância. A gente finalmente conseguiu, vamos dizer assim, equilibrar o jogo. Então a gente tem que conseguir manter esse jogo equilibrado. A gente não pode deixar o doutor Tejada ganhar um jogo de jeito nenhum, certo? Então, aí é a tentativa de se fazer o Sápio e as dois. Então, aí tem a questão da escalabilidade, que é um jogo de tabuleiro de xadrez, aquela que coloca um milho, dois milhos em cada casa. A AGU, hoje, a gente tem 130 milhões de processos na nossa casa, eletrônicos. 130 milhões. A gente recebe, olha, algo da ordem de grandeza de várias centenas de milhares de documentos por semana. 600 mil documentos por semana. Por semana. E aí a gente pergunta, será que o nosso storage vai aumentar? A gente crê que as coisas vão ficar cada vez mais baratas. A gente, vamos confiar, vamos ter fé de que as coisas vão ficar cada vez mais baratas e a gente vai conseguir guardar tudo e o poder de processamento vai aumentar e essa é a filosofia da coisa. Porque o que pior pode acontecer é a gente não guardar tudo e não conseguir pesquisar tudo. Mas se a gente tem tudo, melhor para nós. Então, a gente está apostando nisso. A gente vai fazer um modelo de governança colaborativa, a gente quer que as nossas co-irmãs, que são as propriedarias gerais dos estados, estou vendo a Marília ali, participem disso, de que a coisa seja feita da forma mais dividida e irmã possível. Óbvio que a ideia é dar ampla liberdade para a Procuradoria Geral do Estado fazer o que ela quiser. O código é aberto, completamente aberto, pega, faz o que quiser, mas manter a governança centralizada para que a coisa só não descante, criar um fórum, comitê, e a versão que está rodando a Procuradoria do Estado é completamente quantificada. Não tem problema. Ela tem autonomia sobre o branch, que nem a gente fala dela. Ela pode fazer o que ela quiser dentro do branch dela. E ela pode fazer o que a gente chama de request, que é solicitações para alterações no branch principal. na hora que ela quiser. Isso é outra coisa que não era da realidade do SAP, mas é hoje, que é modularidade e desenvolvimento colaborativo. A gente não quer fazer o SAP mais fácil. Então, assim, a gente quer fazer o SAP de uma forma que ele seja completamente plugável com várias outras coisas. Completamente plugável. Ou seja, o SAP inteiro vai ser um API. Tudo no SAP vai ser um API. Tudo que você pode... Quem é da área de computação sabe do que eu estou falando. Ou seja, tudo que você consegue fazer clicando botões, você consegue fazer acionando o comando dentro do SAP. Tudo, tudo, tudo. Por que isso? Porque isso daí vai abrir para nós uma janela enorme com as procuradorias dos estados e mais com outros colegas. A gente descobriu, e aí eu vou tocar num tema. Eu selecionei depois o modo, quando a gente abriu o bloco, várias questões que eu achei extremamente interessantes na palestra do professor Santolin. e uma das coisas foi a da exclusão digital, certo? O que ele falou. Hoje a exclusão digital não é mais a exclusão digital de 14 anos. Antes a exclusão digital era não saber usar o computador. Hoje a exclusão digital era não saber programar. Certo? E aí a gente não saber programar o computador. Está nesse nível. tanto que tem várias faculdades de direito como a Fundação Getúlio Vargas que incluem um curso de programação dentro da grade da faculdade de direito. Meu Deus do céu. Sim. Sim. Isso daí é a questão disruptiva da informática. Porque senão você não tem como interferir naquele mundo. Você vê o mundo passar e você não consegue agir naquele mundo que está te afetando. Hoje, quando a gente começou com o SAP, a gente não imaginava a quantidade de procurador que programa. É enorme. Tem um monte de procurador. Você vai virar e falar assim, cara, mas a tua formação é só de direito. Ah, mas eu gosto. É um hobby. E aí tu vai virar, mas o que tu fez? Aí tu vai virar, o cara fez uma coisa genial. Então, vamos aproveitar esse cara, gente. Vamos integrar ele. Vamos botar ele no mainstream. Não vamos deixar ele ficar isolado lá, não. Então, a ideia é essa. Hoje, com o SAP, já tem rodando mais de 10 sistemas na casa que usam o SAP, através de APIs que a gente fez. Por exemplo, esse sistema que o robô que o Eugênio falou, que faz esse sucesso todo, não foi? Não é nosso. Os créditos não são nossos. Foram outros colegas que desenvolveram. A gente tem o Mercúrio, tem o Panda, tem, sei lá, tem dezenas e dezenas de outros sistemas que estão rodando. Agora vai ter o Argus, dezenas de outros sistemas jurídicos na casa que foram desenvolvidos por outros colegas que interagem e se integram com o nosso sistema para ajudar nessa tarefa que é de melhorar a vida do advogado. Então, essa é a nossa ideia, de ampliar isso mais ainda. Ampliar os instrumentos de judimetria. A judimetria, a gente crê que vai ter um impacto inimaginável no direito. Inimaginável. Vai redefinir a face do direito. Certo? Porque, vamos dizer assim, antes, antes, vamos dizer assim, a gente não tinha nem publicidade. As decisões judiciais, elas não eram tão públicas quanto elas são hoje. Certo? Porque os processos eram físicos e corriam dentro das vagas. hoje não se tem mais isso. Hoje, tudo está na internet disponível para todo mundo. Então, o primeiro passo foi elevar o nível geral de lisura, que eu digo, não só do Poder Judiciário, porque, da administração pública como toda, que a gente está falando de inteligência jurídica no Poder Judiciário, mas da administração como um todo em relação a isso. E aí, a outra questão que o professor Santolini falou, que é a questão da impessoalidade. A gente não sabe quem está do outro lado. E está todo mundo nos observando. Você não sabe quem é que está consumindo o teu Big Data. A gente não sabe as implicações que a jurimetria vai ter na verificação da lisura da atuação dos agentes públicos. No nosso caso, é que eu estou segmentando o Poder Judiciário. Como que as lesões dos juízes vão ser confrontadas, analisadas, discutidas? Por que que, nesse caso, se decidiu dessa forma se nos outros 15 se decidiu diferente? Certo? Hoje, o Poder Executivo Federal já está sendo submetido a isso, com os portais da transparência. Eu gosto de lembrar de um caso que se descobriu uma grande fraude no Paraná através de um aluno bolsista. Vocês sabem desse caso, que ele pegou a relação dos bolsistas, entrou na internet, foi cruzando nome por nome e caiu dentro de um salão de beleza e que a pessoa fazia gestão no salão de beleza e era uma bolsista de iniciação científica de uma universidade federal. Eu falei, não, mas como está? Eu não recebo a minha bolsa se a fulana recebe? Ele continuou pesquisando, continuou pesquisando, montou um dossiê e caminhou com a Polícia Federal. Prontinho, deu serviço da Polícia Federal, pronto. A Polícia Federal foi lá e a casa caiu na fiscalização que eles tinham que fazer ali. Por quê? Porque o nível de lisura hoje tem que ser muito mais alto. A gente é muito mais fiscalizado. Se vocês botarem meu nome na internet, vocês vão saber de coisas de mim que eu não sei. Que insano isso. Ah, Mauro, você fez isso? Não lembro. Mas tu lembra. Porque esse é o nível de loucura da coisa. Então a gente acredita que isto, a jurimetria, vai ser uma peça fundamental e a gente tem que investir nisso. Interoperabilidade e aperfeiçoamento do Machine Learning, que são os nossos instrumentos de inteligência artificial. Então isso é o que a gente vai tentar fazer, colocar o Machine Learning em um nível muito mais alto do que a gente já colocou hoje, certo? do que a predição de modelos, por exemplo. A gente quer trabalhar com coisas mais segmentadas, com teses, e por aí vai. A gente quer, vamos dizer assim, ter ideias malucas de pink cérebro para isso daí, no Sapiens 2. E com isso eu termino a minha apresentação. Obrigado. Obrigado.